Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá gente, Adilson Expósito, não tem acento, não dá para saber se é Expósito ou Expósito, vamos lá. Oi, sou Adilson, de Pouso Alegre, ouvi dizer que vão usar serviço de vigilante em presídio, isso procede? Olha, super possível. Hoje nós temos vigilante na Polícia Rodoviária Federal, lá na Polícia Federal você vai lá, tem as guaritinhas de entrada lá, tem vigilante, lá dentro tem vigilante. Você vai na Polícia Civil, tem vigilante, depende do Estado, tá? Aí, por que não no presídio? Olha só, aqui no meu Estado, por exemplo, tem os agentes penitenciários, tem os concursados e tem os chamados de DT, que é a designação temporária. Então, assim, como o governo não proporciona concursos públicos há muito tempo, fica colocando DT, coloca as pessoas para trabalhar temporariamente. A sua grande maioria é vigilante. O vigilante trabalha no emprego dele, depois sai, vai lá para o presídio, trabalha lá e vai embora para casa. Então, assim, agora tem que se ver a questão da legislação, se vai ter que mudar alguma coisa para isso, porque o vigilante é tomar conta patrimonial, de patrimônio, entendeu? Eu não sei se o preso chega a ser um patrimônio, né? Eu sei que o funcionário é patrimônio, igual o preso chega a ser um patrimônio. Não. Então, ele pode trabalhar nas partes que vai liberar os agentes, igual a nossa empresa, a empresa que eu trabalhei, prestava serviço, era um presídio, mas era para de menor. Então, ele ficava naquelas, algumas áreas e tinha os agentes também. Então, se for para ele trabalhar numa portaria do presídio, naquela entrada, para fazer ali a checagem de quem entra, quem sai, quem está autorizado ou não, pode colocar vigilante, liberar o agente dali, para ele poder trabalhar lá dentro. Então, é super possível. E para trabalhar em presídio, tem os agentes penitenciários. Então, para mudar isso aí, aí já teria que mudar a lei para alguma coisa, para poder colocar os vigilantes lá dentro. Eu acho que não chega tanto. Mas ter vigilante dentro do presídio, para liberar os agentes, acho super possível. Beleza? Peço a você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Eu agradeço a você de coração. Deixe seu like, beleza? Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Pegue o link desse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. Comente. Coloque suas perguntas aqui, que a gente vai minerar aqui as perguntas, para que a gente possa fazer novos vídeos. Ou, quem sabe, não ser respondido nas próximas... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.